Positivamente Podcast começando, olha, de cara nova, com muito conteúdo, com novidades, Positiva Membros, com vários conteúdos incríveis. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, principalmente com um convidado tão especial, que vocês pediram tanto, que eu sempre quis trazer há tanto tempo. E hoje estamos tendo essa honra de começar essa nova etapa com chave de ouro. Pastor Hernandes Dias Lopes, muito bem-vindo. É uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço. É um privilégio, espero que esse tempo seja um tempo de bênção, de crescimento para todos nós. Amém, que assim seja. Eu me sinto muito honrada de ter essas oportunidades por aqui, da gente poder falar das bênçãos que o Senhor tem para todos nós, dos aprendizados, de ter vocês como inspiração. Obrigado. E para isso, eu já quero iniciar o nosso bate-papo, sabendo porque o Senhor tem uma trajetória muito linda, de muitos anos, com muito conteúdo, edificando tantas vidas. É uma história tão respeitada. Eu nunca vi ninguém falar um ai, se não for para falar coisa boa. Glória a Deus. Então, isso é muito bom. E a gente sabe que isso é fruto da tua dedicação, de você ter respondido a um chamado. E eu quero saber como começou tudo isso. Se veio algo da sua família. Eu sei que muita gente já sabe do seu testemunho, mas tem muita gente que está vendo pela primeira vez. Bom, Karina, a minha história é uma história um pouco inusitada, porque meus pais moravam, nos idos de 1958, numa região rural, no interior do Estado do Espírito Santo, numa região muito pobre. Para você ter uma ideia, não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa precisava ser socorrida, naquela região, naquele tempo, era preciso ser transportada numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal e duas pessoas carregando pela trilha. Minha mãe já estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez, e caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de padiola de 40 quilômetros, onde ficava o médico. 40 quilômetros. Pela trilha. Então, mandou chamar um médico, ele veio, examinou e disse, essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, muito fraca, e a criança que está no ventre dela, eles têm agonia de morte. A única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, morre a criança e a mãe. Naquele dilema, a minha mãe já era uma mulher cristã, ela disse, não, eu não desisto desse filho. Estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não abro a mão da vida dele. E então, ela fez um voto para Deus, e disse, meu Deus, se tu ouvires a minha oração, e poupares a minha vida, e a vida do meu filho, eu consagro este filho para ti, para ser um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe, e eu nasci. Nasci na roça, fui calçar o meu primeiro par de sapatos, aos oito anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava, não tinha escola, não sei, escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer, além de quarta série primária. E eu, instintivamente, tinha uma sede de aprender muito grande. Na minha casa, não tinha livros. Eu entrei na escola com oito anos, com dez anos, tinha um dicionário velho, sujo, meio rasgado, e eu comecei a decorar aquele dicionário. Você era filho único? Não, sou o caçula. Sou o caçula. E aí, terminei com doze anos, quarta série primária, acabou. Não tinha mais chance nenhuma. Por providência divina, a professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. Sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou assim, você tem coragem de vir comigo? E eu disse para ela, se os meus pais deixarem, eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com doze anos, Karina, eu não sabia o que era uma lâmpada elétrica. Com doze anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com doze anos, eu nunca tinha visto uma cidade. Com doze anos, eu subi na carroceria de um caminhão. Fui parar no pior bairro da Grande Vitória. Dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, num barraco de tábua de quatro cômodos com dez pessoas. E ali começa a minha saga de luta na busca do meu sonho. Passei muitas prevações. Muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. Meu estômago doía de fome, mas eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal. Algumas vezes, eu chorava buscando farinha, o açúcar para comer e não achava. Mas eu tinha um sonho, eu queria lutar por ele. O meu sonho, curiosamente, até a minha juventude, era ser advogado e político. Olha só! Eu não perdi um comício por nada. Já queria trabalhar com o dono da palavra, né? Naquela época, a política era feita na rua, na praça, nos palanques, nos comícios. E enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Mas, um dia, eu conversava com um presbítero, um amigo, um homem de Deus, e disse para ele assim, depois que eu realizar os meus sonhos, eu quero ir para um seminário para dedicar o resto dos meus dias para o trabalho de Deus. Olha só! Esse homem botou o dedo no meu nariz com muita autoridade e disse, você quer dar o resto para Deus. Você quer dar as sobras para Deus. Deus te quer agora, hoje, com a sua juventude, com a sua energia. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. Ali, eu abri mão dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. Quando eu fui falar para minha mãe sobre isso, a minha mãe era analfabeta. Minha mãe nunca sentou num banco de escola. Aprendeu a ler sozinha e lia fluentemente a sua Bíblia. E ela nunca me contou esse projeto dela com Deus. Não! Nunca! Porque ela entendia o seguinte, se eu conto, vai ser sugestionado. Sim! Então, o mesmo Deus que fez um milagre na minha vida vai falar o coração dele. Quando eu disse para ela que eu estava abraçando um chamado para ser pastor, eu disse, por isso eu orava, antes de você nascer. Antes dela morrer, ela me disse algo que me impactou demais. Ela me disse, meu filho, eu nunca nesses anos todos deixei de me levantar de madrugada, dobrar os meus joelhos, pedir que Deus levantasse você e capacitasse você. Eu chorei muito com ela e disse, mamãe, a senhora está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre sem ter uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os nossos sonhos, é o projeto de Deus. E assim começou o meu chamado. Vim para o seminário em Campinas, fiz o seminário em Campinas nos ídolos 78 e 81. Comecei meu pastorado em Bragança Paulista, três anos. Depois fui para Vitória, sou pastor em Vitória até hoje, depois de 37 anos. mas em 2000 eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado na área de pregação e em 2010 eu assumi o comando de Luz para o Caminho, uma agência missionária que lida com a área de televisão, de comunicação e Deus me deu a benção de escrever. Comecei a escrever em 1993. Com a graça de Deus hoje já tem 196 livros publicados e tem dois no prelo para sair. então eu sou grato a Deus porque já preguei no Brasil todo em mais de 1500 igrejas das mais diferentes denominações fora do Brasil e eu só vejo uma explicação é a bondade e a graça de Deus. Só isso. E também você estar suscetível, estar sensível ao seu chamado e à voz de Deus. você acredita que por ter sido tocado tão cedo isso facilitou? Porque muitas vezes a gente acaba tendo a nossa visão, nossos ouvidos poluídos pela voz do mundo e eu acho que parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai se preenchendo de coisas do mundo e fica mais difícil. Eu sou muito grato de fato por isso porque você disse muito bem, são muitas vozes às vezes dissonantes que às vezes nos arrastam para um lado ou para o outro e são muitas janelas coloridas que nos convidam. E ter ouvido esse chamado de Deus na minha juventude foi muito importante, mas muito importante porque Deus assim me poupou de muitas coisas e eu tive a benção, o privilégio eu fiz agora dia 17 de janeiro 40 anos de ministério de coordenação ao ministério e eu se eu pudesse dizer uma coisa a você eu diria o seguinte se eu tivesse 10 vidas eu gostaria de ser pastora em todas elas. Ah, que benção! Eu gostaria de ter conhecido esse Deus tão lindo também muito tempo antes cada um tem seu tempo Deus tem o seu tempo porque tudo aquilo que você viveu antes de conhecer a Jesus agora que você o conhece serve também de recurso pedagógico para você dizer para as pessoas olha, esse caminho aí eu já andei por ele e esse colorido como dizia Salomão não passa de bolha de sabão vaidade quando você fura essa bola desaparece mas Jesus é a essência da vida é a razão da vida é como você encontrar uma pérola de grande valor quando você encontra você deixa tudo para trás e diz agora sim eu encontrei o sentido da vida e esse encontro foi de imediato quando você tomou essa decisão quando você sentiu esse chamado tão forte você já já teve esse encontro foi algo que você foi construindo esse encontro eu nasci num lar já cristão mas a minha conversão de fato Carina aconteceu 17 anos antes disso eu estava sozinho lembra a época do rock and roll as pessoas ligavam a vitrola e dançavam aquela coisa toda e eu estava um domingo na casa de um amigo escutando uma música empolgado com a música depois de ter saído da igreja e escola dominical não era um louvor não, não era um louvor era um rock era um negócio bagunçado e aí enquanto eu estou ali o Espírito de Deus segredou o meu coração e disse olha esse não é o seu lugar não é isso que você procura não é isso que vai satisfazer você e ali sozinho sem ninguém falando comigo sem ninguém pregando para mim sem ouvir uma música evangélica naquele momento o Espírito Santo tomou conta de mim e eu me rendi eu me rendi e como foi? a partir daí essa rendição foi de buscar mais foi de orar mais foi de ler a Bíblia com sede de orar de reunir a juventude da minha época para falar de Jesus de impactar as pessoas porque no domingo para você ter uma ideia eu saia sozinho pelas ruas da cidade Nova Venece onde eu morava batia de porta em porta para falar do amor de Deus e aí eu comecei a ler a Bíblia comecei a ler outros livros evangélicos e aí uma coisa inusitada que dentro de mim eu tinha uma vontade de pregar mas eu era um jovem eu nunca tinha falado em público e um dia eu tive coragem de pedir aos líderes da igreja que eu frequentava se eles me deixavam falar pregar um sermão na igreja e eles corajosamente me deram a oportunidade e ali começou nunca mais eu parei você se lembra de qual foi o tema e como que você estudou me lembro eu falei naquela ocasião de João 1010 o ladrão vem para roubar matar e destruir mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância foi o meu primeiro sermão e hoje você fala e ensina a tantos outros pregadores através das tuas obras justamente sobre como desenvolver esse dom da pregação para quem não tem o dom da pregação mesmo assim o senhor acha que é importante desenvolver nos dias de hoje com o mundo que está sedento de pessoas para falar sobre o amor de Deus ou a gente pode falar sem ter o objetivo de pregar profissionalmente o fato de você existem pessoas chamadas para o ministério eu creio nisso aquilo que o Paulo mencionou lá para os líderes da igreja de Éfeso quando ele diz o ministério que eu recebi do senhor Jesus porém todo chamado é um enviado todo que escuta o convite é um ministro da reconciliação é um embaixador de Deus nos seus dons variados porque a Bíblia é um livro para ser compreendido para ser entendido e na medida que você entende essa mensagem você não pode retê-la você não pode escondê-la seria o máximo de egoísmo eu encontrar um tesouro e esse tesouro pode ser tanto do outro quanto meu sem eu ter prejuízo do que é meu e retê-lo para mim isso é possível porque eu acho que quando a gente é tomado por esse amor é impossível guardar para a gente eu não consigo eu falo três palavras e já saio falando pois é essa paixão que arde no nosso coração ela precisa continuar crescendo transbordando reverberando na vida de muita gente então eu acho sim Karina que é possível alguém que nunca foi chamado para o ministério e nem vai ser talvez mas ele pode ser equipado preparado treinado para pregar para testemunhar para ensinar com desenvoltura com clareza com fidelidade eu ainda ouço nos dias de hoje muita gente falando que não compreende a palavra de Deus que acha muito complicado a Bíblia eu quando eu comecei quando eu busquei de verdade que foi nesse momento da minha conversão eu tive entendimento muito rápido e então eu não sei se isso vai de acordo com a nossa busca a nossa sede por querer aprender é que que esse ensinamento nos vai sendo revelado ou se algumas pessoas tem realmente mais dificuldade assim o senhor que já está mais tempo assim como que você percebe veja bem o apóstolo Paulo quando ele trata desta matéria ele disse que o homem natural o homem natural seria o homem ainda não convertido não nascer de novo ele não discerne as coisas de Deus porque ela se discerne espiritualmente a Bíblia é um livro incrível porque você pode encontrar um cientista com a capacidade intelectual robusta com a mente peregrina com douto saber nas áreas da ciência e ler a Bíblia e não entender nada nada você pega um semianalfabeto que vai soletrando aos tropeções e entender porque quem ilumina os olhos é o Espírito Santo agora eu tenho funcionárias em casa que não sabem nem ler uma funcionária específica que não sabe ler e ela ouve muitos sermões e assiste e eu falo para ela ela entende perfeito tem tudo a ver e ainda me explica mais coisas e é isso pessoas às vezes super intelectuais eu falo olha isso aqui quer dizer tal coisa ai eu não entendo dessa forma mas está tão claro é exatamente isso é porque na verdade por exemplo deixa eu lhe dar um exemplo de uma experiência de Pedro você se lembra lá em Mateus 16 Jesus está lá no extremo norte Israel lá nas fraldas do monte Hermon lá em Cesaré de Filipe onde nasce o Rio Jordão e Jesus fez uma enquete com os discípulos perguntando assim quem diz os homens ser o filho do homem o que o povo está comentando a meu respeito e eles responderam o senhor o povo está muito confuso uns pensam que tu és João Batista outros pensam que tu és Elias outros pensam que tu és Jeremias outros pensam que tu és alguns dos profetas e Jesus pergunta mas e vós quem dizeis que eu sou aí Pedro responde tu és o Cristo filho do Deus vivo talvez até esperando um elogio de Jesus é Pedro você é um cara batuta você tem discernimento você tem uma boa compreensão das coisas mas Jesus disse para ele assim bem-aventurado é esse irmão Barjonas porque não foi carne e sangue quem tu revelaram mas o meu pai que está nos céus o que Jesus quis dizer com isso ô Pedro você só sabe quem eu sou porque o pai me revelou para você se o pai não tivesse me revelado para você como os outros você não saberia quem eu sou então algumas pessoas olham para Jesus e apenas um filósofo apenas um um homem que ensinou com sabedoria mas não passa disso outros olham como revolucionário mas quando o pai nos revela Jesus as escamas caem os olhos são iluminados o coração é aquecido e esta verdade faz sentido para a vida e muda a história e o que falta assim na sua opinião para para que a palavra realmente se revele porque eu eu sinto que às vezes muitas pessoas que frequentam a igreja há muitos anos que oram e não tem revelações de sabedoria não tem esse discernimento isso é falta talvez da leitura da bíblia de buscar compreensão e de se limitar só aos sermões de domingo ou ou é algo que no tempo certo vai acontecer há duas coisas que merecem destaque na sua pergunta a primeira delas é que muitas pessoas estão na igreja com uma fé apenas nominal com um relacionamento apenas institucional e que nunca nasceram de novo tem lá o nome no hall da igreja foram batizados frequentam leem a bíblia oram contribuem mas aquilo é mecânico aquilo é mecânico num dia qualquer essa pessoa vai se decepcionar ou vai sair ou vai se tornar apenas um crente nominal segundo aspecto há pessoas que nasceram de novo mesmo mas o crescimento delas é lento porque elas são relapsas descuidadas em buscar Jesus diz assim pedi dar-se-vos-á buscar e achareis batei e abrir-se-vos-á porque todo que pede recebe todo que busca encontra todo que bate abrir-se-lhe-á ou seja é uma mão dupla na medida que eu busco é que eu encontro se eu não busco eu não encontro se eu não bato não abre então é preciso ter fome é preciso ter sede é preciso ter esse apego às coisas lá do alto e a Bíblia está cheia desse apelo ao nosso coração sim aqueles que não atendem esse apelo vão levar uma vida talvez cristã vão para o céu mas uma vida rasa mediana medíocre é pelo comodismo comodismo pela falta de vontade de enfrentar os desafios talvez se acomodam porque quanto mais você busca mais você se enxerga também e você tem que se deixar transformar e se modificar então isso é para corajosos né eu acho que quanto menos coragem a gente tem a gente vai a vida a vida de comodismo ela é confortável mas não faz crescer mas não faz crescer as pessoas que cresceram elas passaram por situações difíceis por tempestades por provas por vales por desertos por fornalhas por rios caudalosos por ondas revoltas porque Deus não quer ser para nós o Deus de segunda mão ah Deus é maravilhoso Deus fez isso Deus fez aquilo lá no passado mas e na sua vida o que ele fez qual a sua experiência com Deus então uma coisa é conhecer a respeito de Deus outra coisa é conhecer a Deus uma coisa é a pessoa ter a mente cheia de luz outra coisa é ter o coração cheio de fogo uma coisa é ouvir falar acerca de outra coisa é ter relacionamento com essa é a proposta que Deus requer de nós e como fazer com que certas pessoas saiam dessa monidão dessa né resposta me permita é talvez esteja lá na carta que Jesus mandou para a igreja de Laodiceia Jesus fez um diagnóstico da igreja e ele disse que aquela igreja estava morna e ele estava a ponto de vomitar aquela igreja da sua boca por outro lado aquela igreja olhava para ela mesma e dava nota máxima para si mesma estou rica bastada não preciso de nada está tudo muito bom estou instalado confortavelmente aqui como Jesus mexe com aquela igreja ele diz assim aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tonudez e colire para ungir os teus olhos a fim de que veja o que Jesus está querendo dizer com isso o único que pode aquecer o coração é o próprio Senhor Jesus aconselho-te que compres de mim o produto essencial o preço é de graça mas é com Jesus é só ele que pode aquecer o coração então tem gente que busca muita coisa hoje Carina o meio evangélico está muito fermentado por uma teologia humanista Deus virou um Deus virou um prestador de serviço sim Deus Deus parece que hoje virou um um serviçal do homem é o homem que manda o centro do mundo é o homem não, não isso não é o evangelho o homem não é o centro Deus é aquela pregação que diz que a vontade do homem tem que ser feita no céu não, não é o que a Bíblia ensina é a vontade de Deus que tem que ser feita na terra então nós temos que voltar para o cristianismo que é cristocêntrico e não antropocêntrico é então no momento que você põe Cristo no centro você vive para ele para a glória dele para agradar a ele para viver novidade de vida aí a vida começa a ser impactada porque tem enfrentamentos a ideia de que a igreja tem que agradar o mundo para ganhar o mundo é uma tolice uma tolice a igreja só vai impactar o mundo na medida que ela for absolutamente diferente do mundo ela é sal ela é luz ela é perfume de Cristo agora aí vai ter desafio porque vai ter perseguição vai ter incompreensão vai ter luta ele vai pagar um preço às vezes até de perda de vantagens imediatas ser mandado embora do emprego com isso aí eu não convivo patrão você tem que fazer bom eu prefiro perder o emprego do que transigir com absolutos de Deus então o evangelho não é para covardes Jesus Cristo disse que os covardes não entraram no reino dos céus o que é o covarde? o covarde é aquele que conhece a verdade mas por conveniência sacrifica a verdade por vantagens imediatas e a gente vê não só dentro da igreja a gente vê muito mais fora mas também vê dentro da igreja infelizmente a gente está vendo até entre pastores líderes né essa essa vaidade né esse ego se inflando né em busca de fama em busca de reconhecimento e e é algo que pra mim assim que vindo do mundo que é de fama mundo de televisão me choca ainda ver nesse no meio e me deparar poxa as pessoas elas tem o encontro das escrituras elas sabem que não é isso que Deus nos pede né Karina você está tocando um assunto extremamente delicado sensível e necessário a cultura de celebridade é uma cultura que infelizmente está muito presente no meio evangélico se tratar pregadores cantores como astros como ícones como estrelas eu tenho aprendido Karina que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando se o sol da justiça que é Jesus está brilhando não tem espaço para estrelas brilharem no reino de Deus a pirâmide está invertida Jesus disse quem quiser ser o maior seja servo de todos então nós não podemos contribuir com essa cultura entre aspas de celebridade que só tem uma celebridade é Jesus o apóstolo Paulo quando estava tratando desse assunto na igreja de Corinto a igreja de Corinto era uma igreja que tinha quatro grupos sou de Paulo sou de Apolo sou de Cephas sou de Cristo então era a igreja que estava querendo seguir ícones esse aqui é o meu herói não é esse aqui que é o meu é o meu fã eu sou fã dele é esse aqui e Paulo bota o machado da verdade na raiz dessa tendência perigosa e pergunta assim quem é Paulo e quem é Apolo apenas servos por meio de quem vocês creram eu plantei Apolo regou mas o crescimento é de Deus de tal maneira que nem o que planta nem o que rega é coisa nenhuma mas Deus que dá o crescimento e aí ele conclui o argumento no capítulo 4 verso 1 diz importa que os homens nos considerem como ministros como despenseiros o que se requer dos despenseiros ser encontrados fiéis a palavra ministro ali é muito curiosa não sei se você já leu sobre isso existem três palavras no grego para servo a palavra diáconos a palavra dulos e a palavra ruipereta a palavra que Paulo usa para ministros ali é ruipereta ruipereta é menos do que diáconos e menos do que dulos escravo o ruipereta era o escravo condenado à morte que remava as galés dos navios com as as pernas amarradas numa corrente grossa ele tinha que prestar um serviço e condenado à morte o que que Paulo está querendo dizer com isso Paulo está jogando um um jato d'água fria nessa ideia de celebridade não tem espaço para celebridade na igreja de Deus nem de pastor nem de missionário nem de bispo nem de cantor nem de ninguém todos nós estamos nivelados num mesmo patamar somos servos somos servos isso é revolucionário e a igreja precisa aprender isso e ser o senhor vê que ela está indo numa evolução ou ela está regredindo nesses últimos tempos por conta acho que da maldade do mundo mesmo a gente sabe que a gente está sendo regido por uma força demoníaca que está aí presente principalmente de forma espiritual mas regendo tantas coisas já foi avisado que os corações se esfriariam que as igrejas se desviariam apostasia então é algo que vai 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 num crescente daqui pra frente e a gente tem que tomar cuidado a sua pergunta é muito importante por duas razões primeiro é é uma constatação o fato de você estar trabalhando é uma constatação que Jesus pontuou no seu sermão profético que algumas coisas iriam acontecer que antecederiam sua segunda vinda primeiro o engano religioso veja que ninguém nos engane segundo guerras e rumores de guerras terremotos em vários lugares epidemias depois perseguição religiosa vos odiarão por causa do meu nome depois o esfriamento do amor que esse arrefecimento essa vida egoísta narcisista materialista consumista eu penso em mim olho pro meu umbigo depois há outros como você mencionou apostasia então isso é um fato e quando você olha hoje o panorama da Europa nós estamos comemorando este ano quinhentos e cinco anos de reforma protestante você vai pra Europa hoje não tem o que celebrar as igrejas estão fechadas vazias os templos sendo vendidos transformados em bares em mesquitas em boates em museus então isso é um fato triste mas real o segundo ponto não pode nos levar Karina a um conformismo porque existe uma ala sobretudo escatológica que diz não é bom que aconteça porque Jesus está mais perto de voltar não, não, não nós somos uma uma contracultura então nós temos que reagir a isso nós não podemos jogar toalha arrear as armas nós temos que resistir essa cultura de esfriamento e apostasia de que maneira? pregando o evangelho genuíno verdadeiro você só combate fogo com fogo só combate o fogo falso com fogo verdadeiro você só combate a falsa doutrina com a doutrina verdadeira eu não preciso nem me especializar nas doutrinas falsas eu preciso me aprofundar na doutrina verdadeira se eu conhecer verdadeira eu vou facilmente identificar as falsas não há vitória para quem não luta nem a medalha de primeiro segundo lugar se a pessoa não chegar nem a competir então as pessoas estão querendo vitórias sem lutar eu falo que daí eles estão querendo presentes presentes diários de Deus na vida sem fazer nada e se conformando e se paralisando ficando com medo das notícias ah está chegando o fim dos tempos e tal e muitas delas se paralisam e acham que por medo de retaliação por medo de perseguição vão se calando cada vez mais e isso elas não percebem que elas vão se enfraquecendo também vão enfraquecendo a própria fé vão ficando amedrontadas não vão tendo força para reagir ao mundo e não percebe que isso é fruto das próprias ações da falta de ação falta de ação a igreja a Karina ela sempre foi uma igreja martírica a ideia da igreja ser um gueto da igreja ser uma comunidade isolada uma clausura uma redoma de vidro num mundo que está em convulsão não é a ideia bíblica o Senhor Jesus Cristo não viveu dentro de templos o Senhor Jesus Cristo viveu na rua junto com o povo de casa em casa cidade em cidade de aldeia em aldeia percorrendo as estradas entrando nos lares participando de funerais indo a cemitérios e na praia onde estava o povo lá estava Jesus a igreja ela é sal não é sal no saleiro é sal tem que se esfregar na carne se não esfregar não salga então essa ideia de que eu vou me esconder agora eu sou crente agora eu não tenho nem mais amigo eu não posso não posso não posso estar lá não é uma visão verdadeira porque estar lá incomoda ela é um mundo hostil lá você enfrenta a carranca do inimigo mas é lá que você tem que estar você está no templo buscando a Deus adorando a Deus ouvindo a palavra de Deus recebendo instrução recebendo ferramentas para ir lá enfrentar e a igreja precisa reaprender isso e voltar ao cristianismo primitivo esse estar lá o senhor acha que são todos os lugares em que a gente pode estar ou mesmo com a maior compreensão do mundo alguns lugares a gente deve evitar veja bem porque as pessoas ainda pegam isso para poder parecer olha estou no no festival de não sei o que de rock eu vou não sei onde porque mas eu sei no que eu acredito mas acabam indo lá não para pregar palavra nem para fazer a diferença e acabam se contaminando eu acho que o grande aspecto a gente pega o exemplo de Cristo Cristo ele estava comia com pecadores sentava com os coletores de impostos que eram odiados da época recebia prostitutas mas Jesus nunca se contaminou ele influenciava muita gente que no discurso está lá ele está lá flertando com aquilo está lá sendo parte daquilo ele está lá com o coração fisgado por aquilo não, não aí ele é sal que perdeu o sabor aí deixou de ser luz é trevas deixa eu ilustrar isso é a história do Pedro quando Jesus foi preso no Getsemane Pedro passou a seguir Jesus de longe e ele conseguiu se infiltrar lá na casa do sumo sacerdote e foi lá para pertinho da fogueira para se aquentar esse estar lá não é o estar lá que a Bíblia está ensinando não ele estava ali como um discípulo anônimo e estava ali fazendo parte do time que estava zombando escarnecendo de Jesus e não tardou para que esta aproximação dele e daqueles levasse-o a negar a Jesus três vezes com juramentos e blasfêmias então tem muita gente não eu estou lá no bloco do carnaval mas eu estou lá como discípulo de Jesus eu vou até fazer um bloco do carnaval também não é essa ideia bíblica não é essa ideia bíblica o que eu digo estar lá é estar lá em todos os setores da sociedade na família no trabalho na universidade na escola no lazer no lazer na influência do pensamento na literatura nos filmes vamos dizer no palco em qualquer lugar ele é um discípulo do senhor Jesus ele tem coragem de dizer e não só dizer mas de demonstrar esses valores absolutos do reino de Deus é demonstrar publicamente né porque eu vejo muita pessoa pública em que fala pouquíssimo né sobre isso em que se intitula cristã mas na hora de falar não fala né sobre o reino de Deus até parece que se sente envergonhada né num dia canta um louvor no dia seguinte canta sobre beber num bar cair enfim parece que não há um bom senso né na forma de agir não tem harmonia com o que dispensar né então deixa eu entrar numa área que é a sua área hoje você é uma das pessoas que tem um número assim muito expressivo de seguidores nas suas mídias sociais eu vejo às vezes alguns colegas até pastores que na mesma hora que postam a mensagem bíblica ele posta uma piada ele usa a mídia social dele pra falar de Jesus aqui daqui a pouco tira um sarro do amigo que perdeu no futebol você faz uma salada e aí você não sabe pra onde esse barco tá indo então eu acho que tem que existir consistência consistência e a consistência vem de você né realmente ter aquilo enraizado é por isso que falo né das pessoas que são mais radicais né eu acho que não tem como a gente não ser radical em algo que a gente realmente acredita porque aquilo forma raízes aquilo tem fundamento né não dá pra você ficar lá balançando pra um lado pro outro quanto mais raízes você tem mais sólido você tá naquele lugar né então não se negocia princípios não se vende consciência e você usou muito bem a palavra radical que essa palavra cria urticária em muita gente né eu já ouvi muito nossa tá sendo muito radical vai de leve pra não assustar as pessoas não quero assustar ninguém não é esse o ponto radical vem de raiz mesmo se você tem uma raiz profunda você está fincado numa verdade e essa verdade é maior que a gente vamos dizer alguém disse que se o ideal é maior do que a vida vale a pena dar a vida pelo ideal nós temos um ideal que é maior do que a nossa vida sim Jesus foi claro se alguém quiser ser meu discípulo negue-se a si mesmo toma sua cruz e siga-me não dá pra contemporizar com isso qual foi o maior obstáculo que você teve no início da sua caminhada o maior obstáculo que eu tive foi na minha juventude antes de ser pastor é que eu tive esse corte radical da minha conversão no meio da adolescência então eu embora frequentasse uma igreja eu ia pras festas bebia às vezes ficava meios onze e falava no momento que eu tive uma experiência com Jesus a minha vida mudou não foi uma coisa assim forçada foi automático aquilo que me dava prazer antes não me dá agora meu prazer agora era ler a bíblia cantar louvores falar de Jesus e aí a minha turma a minha turma de escola começou a me olhar contra os olhos no momento que eles viram que aquilo não era uma coisa planejada de farisaísmo legalismo mas uma coisa que brotava passaram a me respeitar passaram a me respeitar então não é que você vai ser chato não é que você vai ser deselegante mas as pessoas precisam ver em nós que há um brilho nos nossos olhos que há uma alegria no nosso coração que elas não sabem explicar e o que que é isso elas querem saber e você tem a oportunidade de testemunhar isso é maravilhoso isso é maravilhoso e foi na persistência ali na perseverança e na sua convicção que você foi quebrando esse esse preconceito ao seu redor foi foi e as pessoas vão notando sabe Karina as pessoas vão notando no ministério idem no ministério idem eu tive louvado seja Deus não é mérito nenhum meu nesse aí durante toda a minha vida eu fui muito aplicado no que eu faço então fui para o seminário eu era zeloso para estudar eu saí do seminário com empenho para estudar e quando você semeia a bíblia diz você colhe você colhe então vamos dizer tem muita gente que entra no ministério e vai levando deixa a vida me levar não semeia não investe não tem abnegação não tem empenho não tem dedicação não tem zelo e aí as coisas ficam naquela naquele marasmo é eu sempre fico pensando o seguinte se nos tribunais seculares os grandes tribunos os grandes advogados os grandes oradores se esmeram para defender uma causa humana terrena temporal quanto mais nós deveríamos nos esmerar para proclamar a melhor maior mais preciosa mensagem de consequências eternas então esse entendimento muda a sua vida muda a sua história as pessoas hoje em dia elas não pensam mesmo no eterno elas pensam só no imediatismo acho que é por isso que muitas delas vivem sem se preocupar com o pecado sem se preocupar em qual é a vontade de Deus elas se conformam e falam poxa eu estou vivendo do meu jeito tá bom minha fé de qualquer jeito tá Deus me entende eu sou imperfeito e não pensa que existe ou não creem que existe uma vida eterna né na verdade elas até podem pensar que existe mas elas estão tão agarradas as bênçãos daqui porque elas vivem pra construir uma vida financeira pra fazer boas viagens pra assistir bons filmes pra frequentar os bons restaurantes pra vestir as roupas de grife pra ter reconhecimento popular social isso preenche o coração isso repagina continuamente a vida e aí ela vai à igreja e fala já fiz meu já cumpri minha agenda já cumpri meu compromisso já está bom agora essa semana toda é pra mim então Deus é um apêndice não é essência sim eu acho que a gente chama isso talvez essa consciência de um reavivamento espiritual quando Deus visitou o seu povo no passado seja na história do Velho Testamento do Novo Testamento da história da igreja Deus tornou-se o centro prazer o deleite melhor do que rouro melhor do que riqueza melhor do que prazer melhor do que tudo que esse mundo pode oferecer Salomão no livro de Eclesiastes retrata isso ele foi um homem muito rico ele foi um homem que curtiu a vida no grau superlativo buscou a felicidade na bebida buscou na riqueza buscou no sexo buscou na fama teve tudo isso em abundância e quando ele foi espremer tudo isso ele dizia vaidade é bolha de sabão é um vapor é um vapor e ele conclui o livro de Eclesiastes mas a suma de tudo é conhecer a Deus e temer a Deus essa experiência que tem muita gente que hoje chama-se cristã frequenta a igreja mas precisa passar por ela é uma experiência de verdade com Deus e o que que falta então é entrega do coração é a obediência que talvez elas não queiram mudar de certos hábitos de comodismo falta de apetite pelas coisas celestiais falta de prioridade em buscar em primeiro lugar o reino de Deus medo de perder determinadas regalias e privilégios que elas acham que é a essência da vida porque é quase consenso comum Carina de algumas pessoas dizem não se você se você for com muita sede ao pote se você for um crente assim que busca viver você vai sofrer vai vir a luta vai aumentar você vai sofrer você vai ser infeliz a sua vida vai ser uma miséria e não isso eu não quero então a vontade de Deus se tornou quase sinônimo de desgraça pessoal quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa é perfeita é agradável quando a Bíblia diz que um dia na casa de Deus vale mais que mil nas tendas da perversidade quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é melhor do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel e destinar dos favos Deus não fica em dívida com ninguém a vida com Deus é uma delícia será que essa essa visão assim distorcida ela já vem ao longo dos anos sendo manifestada porque as pessoas que que conquistam mais bens ou que estão numa posição social maior tem vergonha de atribuir isso a Deus tem vergonha de atribuir isso a fé e atribuem a si mesmos né por ego por vaidade então fica parecendo que só quem busca é ir à igreja quem busca a Deus são aquelas pessoas menos favorecidas as pessoas que já estão no fundo do poço então criou-se né essa visão né da igreja do povo cristão que é um povo sofredor é um povo que que se não tiver Deus não tem nada então parece que quem está numa posição um pouquinho mais superior com relação a vida né física parece que ele não quer se enquadrar naquilo é eu acho que você está levantando um outro ponto muito muito sensível e muito importante a própria pregação por falta de conhecimento das escrituras em muitos lugares retrata que o evangelho é como se fosse só pra gente que está arruinada é um ladrão é uma prostituta é um assassino é um desonesto é um corrupto esse é o psíquio do evangelho sim mas o cara que mora num apartamento de cobertura que tem um carro importado que todo ano acrescenta mais um item no imposto de renda na cidade do aclácio do imposto de renda que adquiriu que faz viagens as mais fenomenais que se hospeda nos hotéis mais bonitos que como nos restaurantes mais conceituados que veste as roupas de grife mais caras não esse é o psíquio do evangelho a vida dele está boa demais boa demais então falta as pessoas a compreensão do que é o verdadeiro evangelho o evangelho é tão necessário para o ricaço quanto para o mendigo o ricaço está tão carente do evangelho quanto o mendigo tão carente quanto aliás notinha de rodapé as pessoas menos alcançadas pelo evangelho são as mais ricas e as mais pobres olha as mais ricas e as mais pobres são os grupos chamados não alcançados o mais pobre porque eles na minha vida acabou Deus não gosta de mim já desisto desisto o mais rico não eu sou bom conquistei tudo com a minha sabedoria com a minha inteligência Deus não precisa é pena que essas pessoas às vezes vão acordar tarde demais como aquele homem da parábola de Jesus rico se galanteando vestes caras banquetes morreu diz a Bíblia no inferno estando em tormento era tarde e é isso que desvia também os que iniciam a vida cristã porque acabam comparando a própria vida com aqueles os ateus os que enfim servem ao diabo seja lá o que for e que estão conquistando bens e que estão conquistando posições e estão conquistando prêmios pelo mundo afora então a pessoa se ela olhar só com os olhos daqui elas falam não vale a pena viver pra Cristo né e corte um outro risco aquilo que está retratado lá no salmo 73 no salmo de Azaf que ele olhou pela janela da tentação e viu o ímpio talvez o vizinho dele diz a Bíblia que o camarada tinha uma saúde o corpo dele era sadio e médio como se o cara tivesse nascido bronzeado tudo que botava a mão virava ouro prosperava tinha muitos amigos que bebiam a largos sorvos dos seus conselhos perigosos ele que lavava as mãos na inocência que buscava uma vida de retidão todo dia pancada na cabeça disciplina disse não 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 a minha vida está péssima a vida do ímpio está melhor que a minha eu estou invejando aquilo lá aquilo é que é vida eu estou vivendo uma miséria até que até que ele entrou na casa de Deus atinou com o fim dos ímpios e percebeu uma coisa o rico só tem dinheiro se tirar o dinheiro dele acabou a vida dele eu tenho Deus eu tenho Deus se acabar todo o dinheiro eu não eu tenho o essencial eu tenho o principal eu tenho Deus ele é a minha herança ele é a minha riqueza então falta penso eu sabe Karina a compreensão mais plena do que o evangelho às vezes as pessoas estão limitando o evangelho uma coisinha muito miúda muito pequena quando todo o universo o universo de Deus quando toda a criação é a criação de Deus quando Deus criou tudo isso para o nosso aprazimento diz nossa felicidade eu não tenho que viver uma vida miserável para ser crente não ser crente é maravilhoso ser crente não tem um grano na testa não ser crente é curtir a vida é celebrar a vida é olhar para os pássaros para as plantas para as flores e tudo isso foi criado por Deus para que eu me alegrasse nele isso é fantástico ontem eu estava olhando pela janela estava começando a formar uma tempestade ali no meu bairro e estava aquele som da chuva e os relâmpagos o céu assim estremecendo eu parando para olhar aquilo eu achei aquilo tão lindo eu falei olha é um som de Deus é criado por Deus essa gotinha caindo esse raio essa luz que vai nesse formato que parece quando a gente vê o coração batendo assim eu falei olha que lindo então as pessoas têm dificuldade hoje em ser gratas em se alegrar precisam de tanto precisam em shows de música precisam estar bebendo estar se drogando ou estar praticando tudo de mais diferente para se sentir feliz alegre essas coisas simples que vem de Deus pode nos dar tanta alegria pode nos dar tanto prazer de viver tanta esperança tanta perseverança mesmo diante de tantas notícias ruins é isso que o senhor falou a gente vê um passarinho cantando vê a cor das peninhas dele fala que coisa mais linda que coisa linda que Deus criou então se as pessoas tivessem mais gratidão e a percepção do que ele foi capaz e é capaz de fazer você está dando uma pincelada aí Karina naquilo que eu chamo de como você tem uma cosmovisão ou uma filosofia da história algumas pessoas olham para a história e pensam que ela está à deriva a vida parece que perdeu o sentido é tragédia outros olham para a história como os gregos e dizem não, ela está dando volta o que foi vai ser o que é virá ser de novo e não vai para lugar nenhum nós entendemos uma coisa muito linda que a história ela caminha para um telos para um fim para uma consumação então Deus às vezes as pessoas empurram Deus só para os templos religiosos Deus está lá aqui fora não a ciência a biologia a química a física é outra coisa é outra coisa os astros as estrelas esse vasto universo é tão incrível você parar para pensar na grandeza desse universo os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro os estudiosos dizem que há mais estrelas no firmamento que grãos de areia nas praias e desertos isso não é acaso isso não surgiu espontaneamente isso não surgiu de uma explosão isso não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos isso foi criado por Deus esse Deus manda no universo está sentado no trono ele levanta reinos e abate reinos ele levanta reis ele abate reis ele controla o cosmos ele controla a história ele controla as nações ele controla a sua vida a minha vida a bíblia diz que é ele que nos dá a vida a respiração e tudo mais nele vivemos nos movemos existimos quando eu tenho a visão de que Deus é soberano que é ter o controle do universo e é ter o controle de uma folha que cai de uma árvore no outono eu só posso me render a grandeza desse Deus e as pessoas julgam tanto elas falam sobre esse controle elas falam se ele tem o controle de tudo porque ele deixa o mundo destruir dessa forma porque ele deixa pessoas às vezes puras uma criança vir até aqui para sofrer ou para passar por algo tão ruim eu queria que o senhor explicasse eu já li sobre isso mas eu acho importante elucidar as pessoas que julgam dessa forma será um prazer será um prazer veja bem a bíblia menciona que Deus criou o homem perfeito e livre Deus não criou um robô Deus criou um ser humano que tinha capacidade de tomar decisões se você ler o relato da criação cada dia que Deus ia terminando a criação daquele dia Deus dava uma nota uma avaliação bom 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 no sexto dia Deus culmina a criação criando o homem e a mulher quando Deus vai fazer a avaliação final Deus dá uma nota muito bom muito bom Deus criou o homem perfeito colocou o homem num lugar perfeito tinha com ele perfeita comunhão mas Deus deu uma ordem pra ele você vai até aqui daqui pra lá você não passa o homem resolveu desobedecer e rebelar-se contra Deus aí entrou o pecado no mundo e o pecado maculou toda a obra da criação arruinou com toda a obra da criação o homem que tinha deleite em Deus agora tem medo de Deus o homem que tinha perfeita comunhão com a sua mulher agora ele acusa sua mulher o homem que foi criado pra se deleitar na criação agora ele depreda a criação ou adora a criação o mundo adoeceu e como consequência do pecado entrar na história vem as guerras vem as injustiças sociais vem as doenças vem os defeitos físicos tudo isso Deus está dizendo o seguinte olha esse é o salário do pecado esse é o fruto das escolhas más o mundo é um retrato eloquente de quão insensato é escolher rebelar-se contra Deus o que é maravilhoso é que apesar de todas as tragédias que esse mundo se mergulhou de rebelião contra Deus Deus se apresenta para resgatar este mundo e ao resgatar este mundo Deus demonstra o seu amor máximo porque dá o seu filho ele não poupa o seu próprio filho que vem se faz carne habita entre nós anda por toda a parte fazendo o bem libertando os oprimidos do diabo e decidido e voluntariamente vai para a cruz e morre não como um mártir não sucumbindo ao poder de Roma mas morre voluntariamente vicariamente ou seja substitutivamente morre pelos nossos pecados Deus está dizendo eu resgato tudo isso que o pecado destruiu Deus oferece salvação perdão redenção então para este mundo doente para este mundo arrebentado Deus tem a proposta de salvação de redenção e mais Karina a Bíblia diz que Deus vai resgatar a própria criação desse cativeiro da corrupção que o pecado impôs e quando Jesus voltar diz a Bíblia que não só teremos um corpo de glória que não vai brigar nem com o espelho nem com a balança mas Deus vai criar novos céus e nova terra onde habita a justiça em outras palavras o mal não vai vencer o bem a mentira não vai vencer a verdade a injustiça não vai vencer a justiça o diabo jamais triunfará sobre Cristo o mundo jamais derrotará a igreja o Senhor Jesus triunfará ele e a sua noiva a sua igreja amém né amém amém que esse dia chegue enquanto isso onde estão essa é uma curiosidade minha as pessoas que já se foram que já não estão mais aqui elas estão adormecidas eu tenho essa dúvida que pergunta maravilhosa que fez haverá esse encontro depois a gente vai se reconhecer seremos da mesma família ou não essa pergunta essa pergunta vale um podcast só para tratar desse assunto mas vamos lá dá tempo dá tempo pode ter tempo então veja bem o que acontece quando uma pessoa morre morreu tem várias propostas se uma pessoa é um ateu materialista ele vai dizer morreu acabou o homem é um ateu e acabou cessou se a pessoa subscreve por exemplo a ideia romana ele vai dizer não morreu ela não era tão boa para ir direto para o céu nem tão má para ir direto para o inferno então vai para um purgatório sofrer 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 não se sabe quanto tempo até purgar os pecados se a pessoa espiritualista vai dizer não morreu desencarnou reencarna aí morre desencarna reencarna morre desencarna reencarna num processo ad infinito se a pessoa subscreve por exemplo a doutrina do adventismo sétimo díaz morreu fica dormindo inconsciente o que a bíblia diz o que a bíblia diz a bíblia refuta todas as ideias que eu coloquei aqui quando um crente vamos pegar uma pessoa salva no momento que a pessoa morre imediatamente que ela morre está lá em hebreus o espírito dela é aperfeiçoado para entrar na glória quando a pessoa morre sendo ela uma cristã salva pela graça o que a bíblia ensina Paulo diz assim lá em segundo coríntios cinco oito morrer é deixar o corpo e habitar com o senhor Filipenses 1.23 diz morrer é deixar o corpo e estar com Cristo que é incomparavelmente melhor Apocalipse 14.13 diz que bem-aventurados são os que morrem desde agora para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham quando Jesus estava falando com aquele ladrão da cruz do lado direito ele diz hoje mesmo estarás comigo no paraíso bom Jesus naquele dia morreu já estava lá mas ele disse pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e o corpo dele foi sepultado então quando um crente morre nós fomos feitos do pó somos pó e voltaremos ao pó o corpo vai para a sepultura sim o espírito ou alma vai para Deus consciente e começa a reinar com Cristo lá lá no céu desde Abel aqueles que morreram em Cristo estão todos lá reinando com Cristo plenamente conscientes chamamos esse período de estado intermediário por quê? porque esta pessoa não está ainda com o seu corpo sua alma a alma sobrevive sem o corpo o corpo não sobrevive sem a alma então o que que acontece quando Jesus voltar aquelas almas glorificadas que estão lá reinando com ele voltam com ele antes dos vivos serem transformados serem transformados e arrebatados os mortos em Cristo ressuscitam primeiro depois os vivos são transformados e então aquela alma que veio com Cristo na sua segunda vinda recebe aquele corpo que todos ouviram a sua voz e sairiam dos túmulos uns para a ressurreição da vida outros para a ressurreição do juízo João 5, 28 e 29 então esse corpo que vai ressuscitar imortal incorruptível poderoso glorioso espiritual celestial semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus se une aquela alma glorificada mas seria um novo corpo não aquele um que deixa porque essa pessoa então vamos compreender isso que é maravilhoso tem continuidade e tem descontinuidade porque alguém que doou todas as partes continuidade continuidade significa que o José da Silva morreu quem vai ressuscitar é o José da Silva não o Antônio Pereira sim então isso é a continuidade qual é a descontinuidade semeia esse corpo corruptível ressuscita corpo incorruptível semeia corpo em fraqueza ressuscita em poder semeia corpo em desonra ressuscita-se em glória deixa eu só ilustrar isso imagina o seguinte que morreu o bebezinho no vento da mãe não chegou a nascer vai ser um feto glorificado no céu ou pense comigo num vovozinho de 100 anos de bengalinha vai ser um vovô glorificado no céu de bengalinha a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus todos nós teremos um corpo em pleno vigor vamos nos conhecer é claro que vamos nos conhecer você já imaginou você morar no céu eternamente com alguém sem saber quem ele é agora nós vemos parcialmente mas lá nós veremos e conheceremos como também somos conhecidos o que não vai ter no céu Karina está lá em Isaías 65 é que nós não teremos lembranças de coisas tristes ah então não vai ser bom porque se meu pai não foi se minha mãe não foi se meu marido não foi se o meu filho não foi se minha mulher não foi se a minha avó não foi ah eu vou chegar lá eu vou ficar triste não nós não vamos ter lembranças de coisas tristes o céu vai ser um lugar onde Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima o céu é melhor que coisa boa hein meu filho quer saber se ele vai ter os brinquedos dele quando ele for pra lá ele fala ele fala mamãe posso levar tudo quando eu for posso levar os legos ele tá melhor que sabe aquela minha pergunta quando era criança será que eu vou poder levar a vaquinha que dava leite ele quer saber tudo isso vai ter as coisas que eu gosto eu falei vamos ter mais e outra coisa vamos poder comer no céu sabia ah que gostoso é Jesus quando ressuscitou já em corpo de glória ele comeu não é que vamos precisar comer mas vamos poder comer eu acho que não vai faltar lá um pudim de leite condensado ah qual que é a sua fraqueza assim na carne assim eu gosto de tudo até de viló e quiaba mas tem um churrasco uma coisa maravilhosa né um pudim de leite condensado um espetáculo eu gosto de tudo mas entre o que que é mais difícil pra você no seu na questão do domínio próprio assim hoje em dia já tá tudo mais simples não 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 porque eu vi até algo curioso esses dias uma dessas frases né que a gente vê na internet que falar é tem muita gente que né que que acha o máximo porque fala em línguas mas não domina a própria língua na hora de que não está falando em línguas então pra alguns o difícil é é segurar o que falar né a hora certa de falar pra outros é dominar a vaidade há três há um tripé perigoso que sempre acediu o coração do ser humano sexo dinheiro e poder se você ler segundo Timóteo capítulo 3 Paulo faz uma lista lá do quão perigoso este mundo uma lista de vários pecados e ele diz nos últimos tempos nos últimos dias nos últimos tempos os dias seriam maus perigosos a palavra lá pra dias maus e perigosos é a mesma palavra usada no grego pra aquele endemoniado gadareno os dias seriam demoníacos furiosos e Paulo resume essa lista de pecados do mundo em três termos na língua grega muito curiosas a língua grega é uma língua muito muito rica e aí diz os homens serão egoístas e a palavra é filautós o verbo filéu mas autós eu amor a si mesmo filautós segundo avarentos avarento no grego é filarguros arguros é prata então é amantes da prata o amantes do dinheiro e depois ele diz amigos dos prazeres filedonos filautós filarguros filedonos aqui está o tripé dinheiro poder e sexo via de regra o homem num dado momento um no outro ele é tentado por essas coisas as outras são são periféricas que agregam essas três coisas principais e nenhum de nós está imune a tentação nenhum de nós nenhum de nós pode bater no peixe não esse aí é pecado eu nunca cometo isso aí é o passo de letra Pedro disse pra Jesus Senhor que todos te abandonem eu jamais por ti darei minha vida estou pronta para contigo para prisão e para morte confiou nele mesmo escorregou é vigilância constante é o preço da liberdade é muitas vezes a gente fala né de vigiar e orar e fica vigiando os outros e quando a gente tem que vigiar muito a gente mesmo né é exatamente isso não é exatamente isso é o mais difícil a gente é vê muito nos dias de hoje a banalização da família também o senhor tem um casamento de muitos anos 35 anos então uma família linda é houveram momentos de dificuldade ou por você ter iniciado sua família já sendo um cristão é foi mais fácil pra você passar pelos desafios Carina a minha mulher é muito melhor que eu que não é retórica eu louvo muito a Deus porque a minha esposa é uma mulher uma benção na minha vida e no meu ministério eu jamais poderia ter o ministério que tenho se eu não tivesse a esposa que Deus me deu porque ela nunca me cobrou o fato de eu viajar o fato de eu pregar o fato de eu ter uma agenda intensa que começou no ano do meu casamento há 35 anos foi se evolumando ela nunca viu a igreja como rival nunca viu o meu ministério como uma disputa do tempo dela ou dos filhos embora eu na medida das minhas forças eu sempre dediquei tempo atenção carinho a ela aos filhos eu tenho o hábito de onde eu vou estou indo cheguei estou saindo estou aqui estou ali estou lá de ligar todo dia para ela para os filhos todo dia mas nós nunca tivemos uma crise eu estou em dúvida se eu quero estar casado com esta pessoa eu estou em dúvida se é isso que eu quero da minha vida conjugal eu sou muito grato a Deus e eu tributo isso muito mais a ela do que a mim e para quem não tem uma vida tão estável assim e onde as vezes um ou outro só é cristão um ou outro só busca as vezes há tantos anos a conversão do seu parceiro qual que é o teu conselho o meu conselho é persevere persevere Paulo trata desse assunto lá em 1 Coríntios capítulo 7 e ele diz o seguinte que se a mulher crente tem um marido não crente e ele consente conviver com ela permaneça firme porque o relacionamento dela uma mulher cristã com o marido não crente vai santificar a vida dele então ela deve permanecer perseverar dando um bom testemunho não com muitos discursos mas com exemplo e Deus pode usá-la para ganhar o marido e vice-versa e vice-versa ao mesmo tempo que um parceiro pode né trazer bênção para o outro através da própria oração do seu testemunho individual o fato do do outro as vezes está tão perdido está vivendo uma vida às vezes de promiscuidade fora do casamento isso também ele não está trazendo maldição para a vida do outro cônjuge são coisas diferentes eu acho que se um marido ou esposa está vivendo uma vida promíscua e o cônjuge sabe disso que está vivendo e está aceitando e está vivendo nenhuma mulher cristã ou não cristã tem obrigação de aceitar isso é por isso que há cláusulas exceptivas de exceção para o divórcio Jesus Deus não instituiu o divórcio Deus instituiu o casamento mas o Senhor estabelece cláusulas de exceção para o divórcio quando? quando tem infidelidade não estou dizendo que em havendo infidelidade tem que ter divórcio não o perdão é o melhor do que o divórcio mas perdão é condicional o amor não o amor é incondicional mas perdão não é Deus nos ama incondicionalmente mas para que Deus me perdoe eu tenho que me arrepender Deus não me perdoa se eu não me arrependo perdoar como? sim então se um marido por exemplo quer viver uma vida promíscua traindo a esposa aqui, ali, acolá reiteradas vezes e não quer mudar a sua conduta essa mulher não tem obrigação de viver nesse julgo ela tem o direito de divorciar-se e ao ter o direito de divorciar-se casar de novo que tem muita gente não se divorciar não pode casar de novo a Bíblia não ensina isso não se o divórcio eu tenho um livro sobre isso casamento divórcio e novo casamento se o divórcio é ilegítimo aos olhos de Deus o segundo casamento é ilegítimo aos olhos de Deus ainda que aqui na terra está tudo certinho os documentos do direitinho no cartório do direitinho se o divórcio é legítimo aos olhos de Deus o segundo casamento também é legítimo o que seria ilegítimo aos olhos de Deus se aqui na terra está tudo ok então vamos imaginar o seguinte então imagine o seguinte que o divórcio aconteceu aqui por qualquer motivo não gosto mais achei uma mulher mais nova achei um homem mais novo não quero mais banalidade banalidade então aí divorciou foi lá no cartório pegou certão de divórcio aqui na terra está tudo certinho mas aos olhos de Deus aqui o casamento não acabou então ele é ilegítimo aos olhos de Deus embora tenha uma certidão de uma carta de divórcio aqui assinado juiz isso não bonitinho mas aos olhos de Deus o casamento não desfez porque o homem não desfaz o que Deus faz é por isso que Jesus disse se ele se casar com outra está lá em Mateus 19 Mateus 19 versículo 12 se ele casar com outra ele comete adultério por que comete adultério? porque embora foi feita desfez o casamento aqui diante de um juiz num cartório lá no tribunal do céu não está desfeito não alguns acham né porque segundo né o versículo que diz que eles precisam viver em concordância que só o fato de então não concordarem com alguma coisa isso já é motivo para divórcio não é eu não disse a segunda cláusula do divórcio a primeira é infidelidade a segunda é abandono está lá em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 15 por exemplo imagine que o José casou com a Maria os nomes mais comuns nossos aí por uma razão razão religiosa a Maria se converte o José não o José falou não, não casei com você como cristã com você cristão não caso não quero não ou você larga o seu Deus ou eu largo você a Maria disse não, eu não vou deixar meu Jesus eu vou contar uma crente aí o José vai embora de casa abandona a Maria a Maria abandonada por essa razão não, diz a Bíblia lá não está sujeita ao julgo inverte a história fosse a Maria que abandonou o José no caso desse abandono aí esse cônjuge abandonado está livre divórcio legítimo se ia casar de novo segundo casamento legítimo e quando um casal um enfim é cristão e o outro tem uma fé completamente assim antagônica então está um lá orando para Deus outro está para o diabo dentro da própria casa um está com uma idolatria absurda com uma essa mulher ou esse marido deve conviver com ela não terminar o casamento desde que desde que esse cônjuge não obrigue essa mulher ou esse marido a fazer que é tipo de prática isso é a prática que está sendo feita dentro da própria casa ok esse cônjuge crente não participa disso não é a geografia que vai contaminar essa mulher crente ou esse marido crente é claro que é um abuso de autoridade querer impor a sua crença dessa forma agora o que por exemplo e não é só nessa área religiosa não imagine você que um marido é um cara promíscuo a mulher é cristão e ele chega para ela e fala olha ou você faz sexo do jeito que eu quero do jeito que eu gosto do jeito que eu aprendi lá fora no mundão ou eu não fico com você essa mulher não tem que ceder a esses caprichos me permita contar um fato eu sei que o nosso tempo já está avançando mas eu estudava nos Estados Unidos fazendo meu doutorado e um dia eu recebo um telefone anônimo de uma mulher disse pastor eu sou uma mulher cristã meu marido também é um cristão vai à igreja mas meu marido é viciado em pornografia e a última dele é que ele quer que eu me deite com um amigo nosso que frequenta a nossa casa para ele assistir a cena eu não aguento mais a pressão porque esse amigo é mais novo que o meu marido mais bonito que o meu marido e ele me pressiona todo dia e eu respondi para ela por telefone falei minha filha se você ceder essa fantasia do seu marido você vira uma prostituta então é melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma mulher casada e prostituta você vai confrontar seu marido se ele não se arrepender divorcia dele é melhor você ser divorciada e ter honra uns meses se passaram e aí Karina eu estou pregando em uma igreja a mais de dois mil quilômetros de onde eu morava e eu estou na porta abraçando as pessoas de um final do culto me aproxima uma mulher dos seus trinta anos bonita estende a mão para mim e diz eu sou a mulher que ligou para o senhor no dia tal sobre tal assunto e diz o que aconteceu eu confrontei meu marido louvado seja Deus ele se arrependeu me pediu perdão Deus mudou a vida dele nosso casamento foi restaurado e hoje eu sou uma mulher feliz então não se cede ao pecado pecado se confronta pecado se abandona e então há perdão e restauração e muitas mulheres ou maridos às vezes não confrontam esse tipo de situação às vezes por medo de perder medo de perder caso venha a levar uma separação daí sim vai estar desagradando a Deus só que mal sabe que se cede para o pecado já está desagradando então deve haver a concordância desde que seja a favor da santidade ali dentro concordar os dois no pecado não adianta Ananias e Safira estavam de acordo morreram estavam em acordo no pecado no pecado no erro qual a pregação mais difícil de ser aceita pelas pessoas porque eu percebo que quando a gente fala de amor de salvação libertação é uma maravilha quando a gente vai falar de mudança o pregador mais popular dos Estados Unidos hoje talvez seja Joe Austin lá de Houston lá no Texas e eu um dia fiquei muito chocado porque ele tem uma igreja linda grande comunicador de mão cheia e ele disse assim na minha igreja não se prega sobre o pecado as pessoas já estão muito machucadas aqui eu tenho que pregar uma coisa gostosa botar as pessoas para frente nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão pregando sobre prosperidade sobre milagres Deus virou um despachante celestial e não se escuta mais via de regra uma mensagem sobre arrependimento sobre santificação sobre a necessidade do homem se arrepender e crer então essa mensagem não é popular nunca foi e nem precisa ser o papel do pregador não é agradar os ouvintes o papel do pregador é levá-los ao arrependimento para que sejam salvos então eu acho que o que nós precisamos é ser fiéis muito mais do que populares é e não ter medo não ter medo de falar a verdade de perder engajamento por causa disso porque você pode perder engajamento mas você vai estar proporcionando salvação para as pessoas proporcionando transformação eu percebi isso no começo das coisas que eu comecei a postar sobre a bondade de Deus sobre o amor de Deus e as pessoas falam mas eu não encontro isso que você tem encontrado daí eu comecei a falar será que não é porque está faltando a entrega está faltando você se modificar você se arrepender você olhar para si mesmo e as pessoas começaram a negar um pouco a não gostar desse conteúdo agora mesmo que a gente tem que falar que sentido tem a gente pregar só a prosperidade pregar só o amor e depois não encontrar aquela pessoa sendo transformada aquela pessoa não vai encontrar aquilo que foi prometido para ela se ela não tivesse sido alertada não tem salvação se não há essa entrega essa santificação sem arrependimento e fé não tem como Jesus deixou isso muito claro para o Nicodemus se você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus se você não nascer da água do espírito você não pode entrar no reino de Deus então só com um novo coração uma nova mente uma nova vida e hoje em dia a gente tem que ser muito delicado ao mesmo tempo porque as pessoas já encaram como um julgamento demais nós estamos vivendo uma época Karina muito sensível até do ponto de vista jurídico no Brasil muitas pessoas acham que se você prega uma mensagem incisiva tratando da verdade que isso é um discurso de ódio que isso é um discurso que fere que separa que machuca a suscetibilidade das pessoas então nós estamos vivendo naquela época em que dentro do conceito pós-moderno que a verdade é subjetiva que a verdade é plural aliás isso vem lá de Immanuel Kant olhando a filosofia que escreveu a Crisito da Razão Pura então até Immanuel Kant a verdade era absoluta se há é verdade o não há não pode ser verdade se luz é uma coisa treva é outra coisa de Immanuel Kant para cá e cada vez mais as pessoas estão pensando não há é verdadeiro não há também é verdadeiro porque a verdade é plural cada um tem a sua verdade a verdade é subjetiva você tem a sua verdade eu tenho a minha não, não, não a verdade é objetiva é objetiva eu não posso jamais misturar essas duas coisas traz esse mundo de confusão de perturbação do politicamente correto sim e aí os homens estão confortáveis com essa mensagem mas estão indo para o inferno a verdade fere mas ela cura e salva e liberta e transforma para quem não está assim numa posição de um comunicador né como um pastor que está ali à frente recebendo as pessoas para poder falar sobre a palavra para quem está convivendo apenas em sociedade sem ter esse posicionamento para pregar a palavra de que forma ela pode conviver falar da sua verdade sem parecer que está julgando as pessoas né ela deve esperar que procurem a ela para poder falar não eu acho que não deve esperar para falar não mas eu acho uma coisa muito importante a nossa vida tem que ir na frente não há nada que é mais prejudicial ao evangelho do que a dureza da mensagem não acompanhada de uma vida coerente a pessoa prega uma coisa e faz outra e faz outra isso é um escândalo isso fecha portas então as pessoas precisam ver no evangelho ver no pregador na pregadora no crente aquilo que está pregando por exemplo está lá em Ezequiel capítulo 2 versículo 8 até o 3 capítulo 3 versículo 3 Deus apareceu para Ezequiel lá na Babilônia mostrou um rolo para ele escrito por dentro e por fora como esse livro como o livro o que Deus está dizendo com o meu livro o que significa isso você vai pregar uma mensagem e você precisa saborear essa mensagem você precisa viver essa mensagem ela tem que estar lá dentro de você antes de ela tem que estar encarnada em você dentro de você você tem que respirar comer sentir viver só assim você vai pregar com autoridade então o que acontece que as pessoas rejeitam o legalismo é duro com os outros e complacente consigo fariseu proclama uma virtude ela é mentira aí as pessoas não você não quer não isso é propaganda enganosa isso é fake news tanto que eu ouvi até uma frase essa semana de uma artista que falou Jesus até que é legal Jesus é legal o que estraga é o seu fã clube isso me chocou um pouco porque se é pra alguém ter fã clube é o reino dos céus é o único que pode ter um fã clube mas eu vi que ela falou como essa questão realmente da religiosidade sem uma vida que comprove aquilo né e o que é maravilhoso também no contraponto disso é que Jesus não quer fãs sim Jesus não quer admiradores mas são os adoradores na realidade Jesus quer discípulos né que o adorem em espírito e em verdade mas essa constatação dela infelizmente é um fato é um fato acho que o maior obstáculo hoje para a pregação do evangelho é é o testemunho dos cristãos é Mahatma Gandhi disse certa feita numa reunião e disse no vosso Cristo eu creio eu não creio no vosso cristianismo então esse é o grande problema hoje é que muitas vezes a igreja está pregando um evangelho legalista farisaico duro combativo mas não vive o que prega e a mensagem sofre as consequências por causa da falta de testemunho são dois extremos né tem essa a pregação que é dura combativa e que não é vivida e também aquela que é agradável aos ouvidos mas também que não salva que não salva né como a pessoa que está agora passando a ir na igreja buscando se fortalecer da fé ela pode ter esse discernimento então de saber qual é o lugar para ela estar Karina eu acho que o ponto básico a gente tem falado bastante leia a bíblia nós estamos vivendo uma geração privilegiadíssima que tem bíblias de estudo que tem livros que tem bons comentários bíblicos que tem tudo 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 à sua disposição mais uma geração analfabeta da bíblia então se a igreja não encoraja estimula seus membros a lerem a bíblia estudarem a bíblia comerem a bíblia essas pessoas vão ser massa de manobra massa de manobra e às vezes eu chego em algumas igrejas para pregar eu acho muito curioso isso a pessoa lê o texto comigo fecha a bíblia e bota no banco e dizem esse povo não está acostumado com pregação bíblica não é uma igreja beriana porque não importa quem é o pregador pode ser o apóstolo Paulo confira lá bíblia aberta acompanha com ele porque Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador Deus tem compromisso com a sua palavra então nós precisamos cada dia mais levar o nosso povo a um comprometimento com as escrituras para serem crentes maduros sim essa semana eu até ouvi alguém falando para mim nas redes sociais poxa Karina eu tenho uma dificuldade de compreender assim o que Deus quer de mim eu falei você qual bíblia você lê você tem lido não eu não tenho uma bíblia como que ela vai compreender não vai compreender vai ser só é um monólogo não é um diálogo é só a pessoa que ora tem muita gente que tem bíblia com um livro mágico bota no salmo 91 aberto para espantar o mau olhado como se fosse uma ferradura atrás da porta sim deixa só na porta na mesa aberta ou a bíblia é caixinha de promessa pá a bíblia é um livro inteligente para ser lido para ser entendido para ser interpretado para ser crido para ser vivido para ser pregado a igreja não pode alimentar o seu povo com leite ralo com sopa rala e querer que os crentes sejam fortes na fé é preciso ensinar a palavra é preciso é querer ouvir não só falar né não só murmurar reclamar e orar Deus me ilumina né ele está iluminando está botando uma lanterninha pedindo para abrir a bíblia né eu quero mostrar aqui meus presentes de hoje para vocês olha são os novos livros esse é o último comentário que foi lançado dos 66 livros da bíblia com a graça de Deus já publiquei 45 livros todo o novo testamento profetas menores gênesis os livros históricos poéticos e esse é o último lançamento saiu agora há 15 dias do forno e aqui 150 salmos é comentados expositivamente de todos os livros que você já escreveu você tem algum que é o teu xodó assim especial essa pergunta já me foi feita muitas vezes sabe como é que eu considero o livro o meu um filho você não gosta de um filho mais do que o outro todos são importantes agora os comentários bíblicos para mim são muito importantes num quesito que é uma ferramenta para quem quer mergulhar na bíblia eu vou entrar no texto vou ler o texto vou explicar o texto vou aplicar o texto e cada salmo desse e os outros comentários todos uma pessoa pode pegar e passar o conteúdo para frente e pregar porque é o texto dividido homileticamente comentado exegeticamente interpretando e tirando aí as lições a bíblia fala isso é maravilhoso incrível e já tem vários para sair também já estão escritos sim hoje com a graça de Deus são 157 livros escritos tem dois no pré-lo agora para sair e eu já comecei a escrever agora o comentário de Eclesiastes já? é como que é a sua rotina o seu dia a dia para ter tempo de fazer tudo isso vocês falam que já é muito organizado que você já programa o seu dia você programa a semana toda tem o seu tempo de oração como funciona? esse é um ponto importantíssimo porque a minha vida é muito agitada eu levanto cedo vou dormir tarde viajo toda semana cedo que horas? cedo cinco horas quatro cinquenta cinco horas o que que acontece? eu não tenho chance de ter todo dia tal hora vou entrar no meu quarto não tem dia que eu estou no motel tem dia que eu acordo e falo meu Deus onde eu estou? onde eu estou? onde eu estou? até assim eu entender onde eu estou em que cidade eu estou em que lugar que eu estou demora então eu tenho vida devocional e não tempo devocional eu vou para Campinas por exemplo trabalhar São Paulo a Campinas são 120 quilômetros o meu carro o meu santuário o meu quarto de oração então eu não consigo ter aquela disciplina tal horário tal dia todo dia eu estou fazendo isso isso para mim não consigo fazer por causa da dinâmica da minha vida é porque tua vida já é toda dedicada é a isso para quem não tem uma vida dedicada a um ministério específico é necessário não é? essa programação é necessário você ter o seu tempo a sós com Deus de leitura da Bíblia de oração é muito importante teve algum momento que você se sentiu distante de Deus? há momentos de sequidão há momentos de deserto e nessas horas sabe Karina é sempre importante que uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é possível ficar cansado da obra e na obra está lá em Galatas 6 não cansemos de fazer o bem até fazer o bem cansa então não é verdade que o fato de você exercer o ministério que isso em si já é um elemento assim de entusiasmo na vida cristã não é para você ter vigilância porque não tem nada mais perigoso do que acostumar-se com o sagrado então vida com Deus é um relacionamento de intimidade de bate-papo de conversa nós estamos aqui batendo esse papo gostosamente é preciso ter esse tempo gostosamente com Deus eu acho que é isso que os salmistas tinham também me permita falar um pouco dos salmos para as pessoas entenderem você mostrou os salmos os salmos é o maior livro da Bíblia são 150 poemas os salmos tiveram vários autores como Davi como Salomão como Moisés como Asaf como os filhos de Coréia como Etã os salmos levaram mil anos para serem escritos você tem salmos de Moisés que viveu 1500 anos antes de Cristo você tem salmos pós-cativeiro babilônico que foi lá para o século V antes de Cristo os salmos eles tem vários características várias características você tem salmos de lamento você tem salmos de louvor você tem salmos de penitência você tem salmos imprecatórios você tem salmos messiânicos os salmos foram divididos em cinco livros como os livros da lei estão divididos nos pentateuco cinco livros os salmos também estamos salmos 1 a 41 primeiro livro 42 ao 72 o segundo livro 73 ao 89 o segundo livro o 90 ao 106 o quarto livro o 107 ao 150 o quinto livro os salmos eles não só falam a nós eles falam por nós porque você se vê nos salmos você tem mais salmos de lamento do que salmos de louvor aí você começa a perceber o seguinte se não tivesse as dores que Davi passou de perseguição do sogro de conspiração do filho de inimigos querendo matá-lo o tempo todo nós não teríamos os salmos se não tivesse deserto nós não teríamos talvez as experiências de Moisés de Elias se não tivesse uma ilha de Pátimos nós não teríamos apocalipse então Deus Deus converte as nossas dores os nossos lamentos as nossas angústias em fontes de consolação para as pessoas então os salmos você se vê nos salmos você se vê nos salmos a hora que eu estava vindo para cá o diretor da editora falou assim eu falei que eu estava vindo para ter um papo com você ele falou avisa lá o pessoal que se eles fizerem contato com a Ragnos eu vou dar um cupom de desconto para todas as pessoas do seu programa que quiserem esse livro é só entrar lá através do site do site da editora Ragnos e quem for seu ouvinte ao fazer contato com a Ragnos vai ter um cupom especial para os seus ouvintes que bom que bom que bom todos os seus livros são da mesma editora hoje eu tenho não em todos são mas hoje eu tenho um contrato de exclusividade com a editora Ragnos eu sou o escritor exclusivo deles que chique é eles eles publicam tudo que eu que eu escrevo e eu tenho um compromisso de não publicar com outra editora a não ser com eles eu sei que você também tem um podcast não tem? tenho também pode falar tudo onde as pessoas podem eu gostaria as pessoas podem me ver por meio nas minhas redes sociais no meu instagram na hernandiaslopes arroba hernandiaslopes no meu facebook e no meu canal do youtube onde ali todos os dias são postados sermões que prego pinheiros vitória e brasil afora mundo afora então se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais daquilo que eu tenho ensinado além dos livros podem acessar o meu canal do youtube podem acessar as minhas redes sociais eu vou ter muita alegria em ajudar nessa caminhada da vida cristã o que você ainda deseja para o seu futuro primeiro primeiro eu tenho muito desejo de completar os comentários da bíblia faltam 21 livros ainda e eu gostaria muito se Deus me der vida e saúde deixar esse legado deixar esse legado segundo eu gostaria ainda é sonho de dar uma aperfeiçoada no meu inglês para eu poder pregar em inglês com a mesma desenvoltura que posso pregar na minha língua mãe que é o português e eu tenho muito desejo que a minha vida ajude pessoas a conhecer a Cristo eu não tenho a mínima vontade de me aposentar agora acabou eu curti a vida eu quero pregar enquanto vive eu estiver esse é o meu desejo e já tem inspirado muitas vidas muitas pessoas esse último desejo você já tem realizado grandemente amém e cada vez é o que o senhor alcance mais e mais com tua palavra com teu exemplo com teu ministério que é isso que o mundo precisa é isso que as pessoas precisam até aquelas que não imaginam que precisam e eu quero aqui finalmente Karina registrar minha gratidão a Deus pela sua vida amém de ver a obra bonita da graça de Deus no seu coração e Deus está levantando você nesse tempo nessa geração para alcançar milhões de pessoas e a minha oração é que você e eu percebo que você está muito atento a isso jamais 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 permita que uma vírgula de vaidade entre no seu coração mantenha a simplicidade do evangelho a pureza do evangelho e que você seja um luzeiro a brilhar que a sua voz seja uma voz límpida cristalina que ao abrir da sua boca as pessoas escutem Deus falando por você anunciar a pureza do evangelho e que Deus lhe dê alegria de ver os frutos do seu trabalho que Deus guarde o seu coração guarde o seu papai que está aqui nos assistindo seu Ítalo que alegria que honra poder estar aqui com o senhor hoje toda a sua equipe que assessora você que Deus abençoe a todos vocês amém bom demais estar aqui gratidão gratidão pela sua vida pela tua presença aqui por todas as tuas palavras as vírgulas e e tudo que a gente pode sentir ainda mais de perto muito obrigada viu é uma honra também eu espero que todos vocês tenham sido muito abençoados muito edificados fortalecidos e inspirados por essas palavras e que acima de tudo vocês busquem colocar em prática tudo que vocês ouviram que vocês abram sua bíblia que você se você ainda não tem busque né tê-la como algo mais valioso que você possa ter na sua vida porque realmente ela não é um livro mágico mas ela é muito mais do que isso é a presença de Deus ali sendo revelada pra gente é a vontade de Deus sendo revelada pras nossas vidas então que você encontre essa paz inigualável que só ele pode nos trazer gratidão por tudo que vocês ouviram por esse amor por essa presença agora nesse novo formato com novos conteúdos sejam sempre muito bem vindos e compartilhem com todos que vocês amem tá bom muito obrigada privilégio princesa e nos encontramos nas redes sociais presencialmente também vou ter muita alegria um dia de você estar nos visitando lá em luz para o caminho com certeza e batendo um papo com a gente lá contando um pouco da sua história pra nós vai ser um prazer muito obrigada obrigado tchau gente até o próximo positivamente tchau tchau